Responda rápido. Conseguiria identificar um amigo seu a 20 km de distância? E se uma decisão custasse a vida desse amigo? Ou o sucesso de uma operação militar? Em uma batalha real, o tempo para a tomada de decisão é muito curto e a margem de erro pode ser grande. Portanto, para melhorar a consciência situacional, as Forças Armadas contam com o IFF. IFF, do inglês Identification Friend or Fall, ou Identificação Amigo-Inimigo, é um sistema que permite aos integrantes das Forças Armadas se reconhecerem no teatro operacional. Um equipamento chamado criptocomputador será instalado nos interrogadores e transponders das aeronaves, radares, baterias antiaéreas, embarcações navais e outros veículos terrestres militares do Brasil. O sistema funciona assim. Uma interrogação criptografada é enviada ao plot radar. Se aquele alvo responder corretamente à interrogação, é considerado amigo. Simples assim. Ágil e preciso. O criptocomputador é o primeiro aviônico a ser desenvolvido no Brasil com tecnologia 100% nacional e será certificado pelo IFI, Instituto de Fomento e Coordenação Industrial. O Brasil foi considerado um aliado extrotam dos Estados Unidos e, com isso, podemos operar conforme padronização internacional dos equipamentos IFF. O criptocomputador CM4B permitirá às Forças Armadas Brasileiras utilizarem seus interrogadores e transponders, que já são compatíveis com o IFF Modo 4 OTAN. O IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço, é o responsável por esse importante projeto, desde o design até a entrega para integração, com o apoio inestimável do Centro de Computação da Aeronáutica de São José dos Campos, A primeira aeronave brasileira a receber o criptocomputador CM4B será o F-39 Gripen. A importância do projeto é a de consolidar a interoperabilidade entre as forças. O sistema IFF já é implementado nas maiores potências militares mundiais e agora irá colocar o Brasil entre elas. Força Aérea Brasileira Asas que protegem o país 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 Asas que protegem o país